O que é isso? Ela perguntou se dá muito trabalho pra chegar, tem uma musculatura dessa? Sim, 16 anos, eu pesava 63 quilos, cheguei a 141. 63 era do meu tamanho, era então, né? Eu peso 63 também. Era 1,80m, era fino demais. Você é de Salvador mesmo? Sou de Salvador. Você é de Salvador? Eu sou de Salvador também. Dá uma enxada aí, Miguel, Miguel, dá uma enxada. Olha que coisa, é algo impressionante. E aquele gritão, Miguel? Aquele gritão, Miguel? Peraí, você tá só na hora do treino, cara? Então ele vai já dar um grito, é um grito impressionante. Vai falar, Miguel, meu amigo Páscoa tá aqui. É um prazer, viu? É cá, menino, peraí também. Aproveitar um pouquinho, pô. Legal, eu gostei pra ir, menino. Quanto músculo. Quanto músculo, né? Daqui a pouco, o Xande e a harmonia do samba com exclusividade no programa... Brasil. Bem, nós estamos aqui ainda com a Super Margarete Menezes. Obrigada. Já, já o Xande do harmonia do samba ao vivo aqui no programa João Inácio Show. Daqui a pouco, uma grande banda de forró, Pergui Rabelo e Forró Anjo Azul. E ainda, Super Toca do Vale, Balanço do Forró. Bom, aguarde que vai ser loucura demais aqui no programa. Bem, eu estou aqui com o meu amigo Páscoa do Clube Pódio Musculação. E hoje vai ter o troféu, terceiro troféu João Inácio Júnior de Musculação. E o trigésimo campeonato cearense de musculação. Estamos aqui com o Miguel Oliveira, que é o maior atleta da história brasileira. Ele treina nos Estados Unidos, veio pra Fortaleza apenas pra esse evento. Páscoa. João, nós estamos aqui pra anunciar o terceiro troféu João Inácio Júnior. E o trigésimo campeonato cearense de culturismo e musculação. Que vai se realizar logo mais, daqui a um pedacinho, às 16 horas, lá no auditório da UES. Aqui na Dede Brasil, número 1700. Certo? Vai ser um verdadeiro show. Vocês vão ver o Miguel aqui. Pela televisão ele aparece pequeno, mas quando você vê pessoalmente é o dobro. Ele vai fazer uma apresentação. Olha o atleta, o monstro, que gigante o meu amigo. Deixa eu só mostrar antes aqui os troféus. Um câmera vem comigo aqui, por favor. Olha o troféu, os troféus que as pessoas vão receber hoje. Esse é o troféu João Inácio Júnior. Só tem dois desse aí. É o seu e o outro é o do campeão melhor atleta. Esse é a menina, a bonequinha, né? Que são das mulheres, né? Da categoria feminino. E o atleta de todas as categorias que é esse fazendo o levantamento da terra. São atletas, são troféus lindíssimos, João. Miguel, quatro passos à frente. Faça o show Miguel de Oliveira. O maior atleta do Brasil. João Miguel não está em forma, certo? Ele está... Depois daquela vez que eu trouxe pra você, ele já melhorou demais depois dessa operação dele de catarata. Ou essa transplante de córnea que ele fez, que você sabe. O Páscoa está de... Diz-se... Eu vou traduzir. O Páscoa, quando diz que ele não está em forma, é que ele ainda consegue ficar melhor fisicamente. Olha aí, quase 60 centímetros de braço, 141 quilos. É um baiano. O João hoje trouxe os melhores baianos pra cá. Trouxe o Xande, a Margarete, o Miguel. Hoje é o show dos baianos. Terceiro troféu, o João Inácio Júnior. Logo mais, às 16 horas, no auditório da U.S. Tá? Olha aí, o Miguelzão. Miguel, eu queria que você parasse um pouquinho pra alguém pegar o seu bíceps. Músculo do Miguel. É algo fantástico. 59 centímetros e meio. Mais grosso do que muita cintura de muitas mulheres. Páscoa, brincadeira. Eu queria agradecer a você. João, é o seguinte, o Miguel também só está aqui presente. Eu queria agradecer ao deputado Sávio Pontes, que realmente trouxe e contribuiu pra que a gente pudesse trazer o Miguel aqui pra Fortaleza. Miguel, deixa eu fazer uma pergunta. O Miguel tava me dizendo que ele precisa, ele quer voltar a treinar no Brasil. Mas pra isso ele precisa de patrocinador. Ele treina nos Estados Unidos, quer morar no Brasil. Miguel, o seu telefone pra contato, algum empresário brasileiro que queira lhe patrocinar. Um, dois ou três. Meu telefone de contato é 71-DDD-8827-8410. Meu e-mail é migueuevolution.com. E o meu website é www.migueueuevolution.com. Então, repete o telefone. É da Bahia o telefone que você tá dando. 71-8827-8410. Repete. É, 71-8827-8410. Miguelzão, espero que você venha, consiga patrocinador e não precise mais morar nos Estados Unidos. João, muito agradecido e convidando mais uma vez. Logo mais às 16 horas, no auditório da UES, o maior campeonato de musculação. Terceiro troféu, João Inácio Rune, você vai tá lá. Vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Atenção, porque tem um comercialzinho pra fazer agora.